Bicho eu vou pra London, invejosa e me ronda, sabem que é meu ano Bicho eu vou pra London, invejosa e me ronda, sabem que é meu ano Tá tudo brilhando, tá tudo brilhando Devo debocheado, e quem falava mal agora quer andar do lado Com o copo na mão, eu vou te brigando e salto Imune à hipocrisia desse mundo A mil por segundo Gato não me leva a mal, só tô disponível pro que é relevante Talvez polícia me digam agora que o croque ficou arrogante